Oi gente, e a dica de hoje é sobre uma planta, essa aqui, que chama peixinho, é uma planta comestível, uma planta punk eu comprei essa mudinha no CEA GESP, eu comprei duas mudinhas e o outro vazinho, hoje eu colhi as folhas dela que você faz, tchan 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 tchan, isso aqui, eu passei no ovo, na farinha de mandioca do norte que eu tinha e olha só gente, ela realmente tem o sabor do peixe, e eu vim aqui na minha hortinha filmar, olha quem está aqui me acompanhando tchau gente, compram e façam, tchau